Fala aí, rapaziada, beleza? Vamos fingir que meu microfone tava na frente da minha boca, né mano? Esse vídeo aqui vai ser bem bacaninha, que a gente vai tá pegando a minha primeira Shikai aqui no jogo, beleza? Bom, pra quem não sabe, pra você pegar a Shikai, você basicamente... Basicamente é tenso, né? Basicamente você tem que pegar Lank 10 primeiramente E logo em seguida você vai ter que fazer um processo que eu vou mostrar daqui a pouco ali no vídeo E o que que tá acontecendo aqui? Os caras tá tirando um... 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 um quê, mano? Cara, chegar até o Rank 10 vai ser uma missão bem difícil, né? Digamos assim, bem dificinho Aí, cara, você basicamente pega seu Roloblockzinho, pega seu Googlezinho Coloca um do lado do outro, deixa o jogo um pouco maior aqui Bota um T-Boys pra você assistir e, mano, bora upar esses 10 Ranks aí, né cara? Porque vai demorar o Ranks... o negócio de upar aqui é bem mais difícil do que o normal dos outros jogos aí Inclusive, se você tiver 14 anos, essa série é uma merda, é horrível, não recomendo, é horrível, tá ligado? Muito ruim, pior série que eu assisti, tá ligado? Por mais que eu esteja no episódio 1, é pior série Agora, se você tem mais de 14, recomenda uma série boa Eu não entendi o que ele falou Bom, rapaziada, já se passou bastante tempo aqui, mano Eu tô literalmente quase 3 horas da manhã jogando aqui, mano Meu Deus do céu, já... já passei no meu horário E, mano, falta apenas uma ou no máximo duas missões ali pra mim já poder tá completando aí os 10 Ranks, né? E aí, logo em seguida, a gente já vai em busca da Shikai Porque tem que ser Rank 10 pra conseguir Pra quem quiser saber também, a Bankai é no Rank 30, beleza? Então, quem tiver interesse aí atrás disso aí, vai ter que saber dessas informações valiosas, né cara? Provavelmente derrota nesse rolo aqui, né? Eu já vou tá liberando aí o Level 10, né? E, beleza, mano, ó, eu liberei várias skills aqui, rapaziada Elas são meio chatinhas de usar porque eu peguei skills de força Não peguei skills de Kido e de Reatsu, né? Mas, daqui a pouco eu quero ver se eu troco E, beleza, Level 10, mano Vamos tá aqui colocando nossos pontinhos, né cara? Agora eu vou tá... eu tô pondo energia agora em Reatsu, né? Porque vale mais a pena E deixa eu ver aqui, agora também a gente pode liberar mais uma árvore Eu vou liberar da árvore de Reatsu Deixa eu ver aqui, é uma habilidade bacana pra liberar Sou sem, será que essa habilidade aqui é da hora? Não, eu já tenho ela, na verdade Essa aqui, Reatsu 30, tá? Eu não tenho requisito Então eu vou ativar esse Byakurai É, o Byakurai parece ser interessante Eu deixo até desistar ele aqui, cara Pra quem não sabe, é só você apertar os dois pontinhos aqui Que você vai tá liberando esse menuzinho aqui, ó Os pontinhos lá de aspas do teclado, sabe? Não sei explicar, mas não é tão difícil de abrir, não E aqui está o Byakurai, né mano? Eu não sei se esse ataque usa espada, creio eu que não Ô louco, mano, ó Um raiozinho, beleza, mano Tá, agora o que importa, cara? Como é que eu vou tá pegando a Shikai? Bom, cara, basicamente Ah, cara, bugou a missão Tá, basicamente você vai tá pegando uma missão Ou vai pro mundo de Karakura, beleza? Eu já até liberei bastante coisa aqui que eu não tinha antes aqui, mano Porque, cara, jogando aí, rapaz Às vezes a gente acaba liberando as coisas aí automático, praticamente E no caso, eu liberei o Sekaimon aqui pra poder vir pra Karakura Só que no caso, aqui não tá valendo muito a pena farmar Porque eu acho que o sistema daqui é basicamente Quando aparece um Hollow, você ganha a missão de poder eliminar ele, tá ligado? Então eu acho que isso não vale tanto a pena assim Mas beleza, agora eu vou ver se eu acho algum Hollow por aqui, cara Ó, é isso que eu disse, ó Aqui não tem muitos Hollow, cara Porém aqui seria muito bom porque tem... Cara, Hollow aqui é coisa de louco, né, véi? Tá, beleza, resolvendo um negócio de missão mesmo Porque como eu disse, no mundo de Karakura é um pouco difícil É bem de boa pra você fazer Pra você pegar Shikai Você basicamente tem que ficar com a vida muito baixa aqui E você tem uma chance de, se não me engano, 5 ou 10% de dropar Shikai Então você vai ter que ficar morrendo, basicamente, várias vezes aí Pra dropar essa Shikai Você talvez tenha que morrer uma vez Talvez você tenha que morrer duas vezes Talvez você tenha que morrer dez vezes Talvez cem vezes, enfim É uma coisa bem difícil mesmo Então eu recomendo aí você também já ir tomando dano aí Não ficar muito esquivando dos ataques Não ficar fazendo graça, tá ligado? Só deixa o bicho te matar E aí você vai ter uma chance de estar dropando isso aí, né, mano? Inclusive, deixa eu ver como é que é esse Biakura aqui, ó Nada, cancelou o ataque Beleza, ele já vai me derrotar aqui, ó Na verdade, você só precisa ficar com a vida baixa, né, rapaziada? Você não precisa exatamente morrer como eu tô morrendo, né? Mas é bom também, né? Não vai mudar muita coisa, não Eu não sei como é que funciona quando aparece a mensagem na tela, beleza? Eu só sei que, basicamente, você tem que morrer aí Quando aparecer, vai acontecer alguma coisa, provavelmente, né? Então, supondo que não aconteceu nada, eu não ganhei nada É bem isso, mano Então, mais ou menos, é isso Pra pegar a Bankai, eu não tenho bem certeza como é Um erro é isso que eu sei que você tem que ser o rank 30 E também tem que ter a maestria da Shikai No level max, né, cara? A maestria da Shikai Pra quem não sabe, você upa meditando Eu não vou ensinar nesse vídeo a meditar, porque, bem Mas tem maestria assim No caso, tem, acho que, alguns ataques, a Shikai, enfim A espada também muda e tal, né? Beleza, isso aqui não dropou, então Já vamos aqui tentar de novo Nessa vez eu vou com a espada equipada Talvez precise, não sei Acredito que não, mas, de repente, né? Vai que precisa Ó, rapaziada Aparecer alguma coisa aqui na minha tela, mano Provavelmente eu peguei a Shikai, mano Vamos ver, cara? Tá aparecendo as mensagens aqui Não sei o que tá acontecendo Meu Deus do céu Ó, acho que é a Shikai, mano Isso aqui tá específico demais, mano Ó Eita, mano, é a Shikai sim, mano Kotohishi Kotohishi Poxa, parece que é Zangetsu Não Ué, mano, qual que é essa aqui? Ó, tem o C também Rotten World Cara, que espada é essa aqui no anime, velho? Caraca, mano Olha aí a Shikai que eu peguei, rapaziada Eu só não sei de qual personagem é, mano Mas não parece ser boa, não, velho Beleza, rapaziada Tô aqui na Trello do jogo, né, mano Aqui ela basicamente vai mostrando todas as Shikai que tem aqui no jogo Parece que não mostra a raridade Se é que tem a raridade, né E essa aqui que eu peguei, cara Black Hole Black Hole, vamos ver, cara Será que ela é boa, velho? A única coisa que teus torna especial Especiais é que temos uma alma Super nova Prepare um ataque de bomba Prepare uma bomba de fogo gigante Que após alguns segundos explodirá e danificar qualquer pessoa É, mano, tem mais skill do que eu não tenho Ué Tem mais skill do que era pra ter, mano Mas se for seguir um negócio aqui Se for seguir de cima pra baixo, cara Tipo, se as de baixo Se as daqui de baixo é as melhores, né No caso, tipo, vai descendo, tipo Da pior pra melhor aqui Eu tô com a segunda melhor do jogo, cara Agora Bom, talvez não tenha nem raridade Talvez eu esteja até dando Tô machucando aqui Tá, aparentemente ela tem várias skills aqui Que eu não consegui ver muito bem Na verdade, acho que minha Shikai é essa aqui, rapaziada Ai, eu tava vendo errado, cara Talvez esse mundo esteja em ruínas E tenha encontrado seu valor Corte para frente Que ele é um corte enorme Tá, 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 tá E, cara, basicamente a minha Mano Ah, mano Eu peguei o... Nossa, mano A Shikai de quem eu peguei aqui, mano Cê é louco, velho Mano, eu peguei a Shikai de um dos caras mais fortes do anime, velho Achei que no jogo ela não é a mais forte, não Mas no anime, cara Ele é um dos caras mais fortes que tem, se eu não me engano, velho Ó, tem esse ataquezinho aqui, ó Tem o C também, né Esse C aqui tá meio bugadinho Que maneiro, mano Eu vou até estar pegando outra missão aqui, cara Pra, né, se testar direitinho E, mano, imagina pra pegar a Bankai, cara Pra pegar a Bankai aqui vai ser difícil, mano Porque tem que ter rank 30 E também tem que ter a maestria máxima da Shikai, né Eu não sei como que... Opa, exatamente Eu sei que é meditando Também nem sei como é que eu vejo a maestria da Shikai Sei lá, mano Depois eu tenho que ver isso aí Talvez tenha uma Game Pass aqui, se eu não me engano Que você consegue ver o progresso Alguma coisa assim Mas, ok, vamos lá Tá, agora é a hora, mano Inclusive eu nem testei esse Byakurai aqui Vamos testar ele agora aqui, ó Tá, vamos lá Ah, mano, ele cancelou, velho Não, tá de trollagem, mano A de troll que ele... Mano, vamos testar aqui o Jao X então, né Ó, beleza Ah, mano, eu não consegui testar também o X Mano, o C não tá indo, cara Tipo, ele tem um delay muito grande Sei lá, mano Nossa, mano, eu tô com... Olha isso, rapaziada Eu tô apertando tudo aqui Não tá acontecendo nada, velho O jogo ele tá meio bugadinho, cara Não sei se é só pra mim Mas, cara, olha isso, mano Abri a câmera... Abri o gravador pra passar vergonha, né É possível não, cara Tá tudo dando meio errado aqui, mano Ó, as vezes que não tá funcionando Ah, pelo amor de Deus Eu vou reiniciar aqui Dá pra reiniciar também Eu vou deixar ele matar, velho Beleza, vou entrar em combate Com outro rolo aqui Ah, mano, travou! Mano, delícia, velho O jogo oficialmente Não quer que eu teste esse negócio, velho Na moral, velho Bom, cara, deixa eu até aproveitar Que eu tenho que passar por aqui Que, se eu não me engano, por aqui, cara É... Tinha um NPC, velho Que eu comprava alguma coisa Só não lembro o que é o que era Eu não sei se é só pra mim, cara Mas o jogo tá dando uma travada monstra, velho Tipo, é só nesse jogo Eu tava jogando outro jogo Hora de Pocah ali Não tava dando esse travadão Não sei se é do jogo Sei lá Eu entendo que o jogo tá na beta, né, mano Mas, ô... Mas, cara, eu devo dizer Que tá com uns bugsinho meio toscos, velho Ah, aqui, achei o NPC que eu tava achando Procurando, né Learne chuncou, mano Ai... O que que eu fiz? Cadê minha shikai? Eu perdi minha shikai, velho Mano, eu perdi minha shikai, velho Ó, rapaziada Tudo ali na tela que eu comprei aqui Eu comprei esse chunco, cara É simples obter a base de chunco Para obtê-la, você deve ser um rank 10 Eu sou o rapper Então, você deve desbloquear seu shikai Consulte shikai e obtém Obter mais informações sobre a obtenção de shikai Então fale com o chucotreino localizado na social site Isso eu lhe dará a base chunco Mas não falou exatamente como que eu uso esse chunco Ou mesmo... Ó, aqui, ó Minha nossa, eu realmente não queria Tá dando passivo Palma do vento Enrolamento pequeno Ah, mano, como é que... Como é que faz isso aqui, cara? Eu não entendi não, mano Bom, agora a minha questão é Como é que eu faço pra recuperar a shikai, mano? Aí, rapaziada Eu consegui pegar minha shikai de volta, ó Parece que eu tenho que falar com esse cara aqui, ó Se eu falar com ele, eu ativo esse tal de shunko, ó Aí, basicamente, eu não consigo ativar a minha shikai Porém, eu consigo upar meu shunko Porém, se eu falar com ele aqui, ó Ele devolve a minha shikai, cara Basicamente é isso Aí, eu posso transformar ela aqui de novo Pra transformar ela de volta Se aperta o V, beleza? E aqui, a gente tem as skills novamente, cara Oh, beleza, mano Isso aqui é basicamente um negócio, né, cara? Agora o C também não tá indo Tem algumas skills que tá meio bugadinha, rapaziada Porque o jogo acabou de lançar também Talvez no momento que você esteja vendo esse vídeo Alguns bugs já tenham sido corrigidos, né? Enfim, tipo esse de travar a tela do nada Igual eu fiz agora Mas, enfim, né, rapaziada Eu vou deixar esse vídeo por aqui Deixa o seu like e se inscreve no canal É nóis, tamo junto Falou, valeu e fui!